Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e nós estamos aqui para comentar a revista Editora Betel Dominical, da classe de adolescentes 15 e 17, classe da revista Viver Mais e a lição hoje é a lição número 5, Badias, o profeta da rivalidade. Esse slide foi produzido pelo trabalhador Evandro Vera de Andrade, professor lá da nossa Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus Bangu, Rua do Registro, ali em Congregação, Pastor Presidente e Pastor Sostra e Silva. Bom, esse slide foi produzido para te ajudar, professor, no seu trabalho diário, no seu trabalho cotidiano, na preparação de aulas. Você pode usar como um plano de aula, imprimindo e você também pode usar projetando na sua sala de aula, se você tiver computador e um projetor, projetando no dia da aula, a sua aula vai ficar muito mais dinâmica. Lembrando que não é cópia da revista, é apenas um resumo, que você precisa ter a revista Viver Mais pela editora Betel Dominical. Os slides estão aqui na descrição do vídeo, você baixa gratuitamente e pode usar à vontade editando. Não se esquece, inscreva no nosso canal, curta, deixa o seu like e compartilha para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Bom, nosso trabalho hoje, o objetivo da lição é saber que a soberba provoca rivalidade, o que desagrada a Deus. Nós estamos estudando essa revista desse trimestre, que é o Profetas Menores. Estamos estudando os Profetas Menores através da Bíblia e cada lição que os profetas trazem para nós. Na lição de hoje, nós vamos estudar esse profeta tão importante, que é o profeta Obadias. Nosso versículo chave é, porque Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. Introdução. Obadias foi um dos profetas do Reino do Sul. O seu nome significa servo de Javé ou servo de Jeová. Seu ministério foi direcionado à nação de Edom para revelar a ira de Deus contra os Edomitas, que se alegraram com o sofrimento de Judá. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, os Edomitas participaram cruelmente do expulso de seus irmãos de Israel. Essa atitude acendeu à ira do Senhor que usou Obadias para anunciar o fim daquela nação. Edom e Israel eram nações rivais. Os Edomitas eram descendentes de Esaú e os israelitas descendentes de Israel. O povo de Edom era orgulhoso, seguro e vingativo. Deus não se agradou do comportamento deles e, por isso, determinou a sua destruição. Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C., os Edomitas desapareceram da história. Vamos propor, então, uma atividade de grupo que a revista traz para a gente, para que a classe possa compreender o livro de Obadias, é preciso voltar no tempo à história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Então, a classe pede para eles lerem Gênesis 25, 22, 26, que conta a história de Esaú e que eles respondam as seguintes perguntas. Por que eles lutaram na barriga da mãe? O que Deus respondeu para Rebeca quando lhes perguntou sobre este fato? Esse texto diz que, no ventre de Rebeca, as crianças, que eram gêmeas, brigavam muito e Deus havia respondido que essas nações seriam nações rivais e que o maior se veria o menor. Depois de ouvir, então, as respostas, leia Gênesis 27, 35, 36, 41, 28 e explique a separação dos irmãos. Aconteceu quando Jacó recebeu a bênção da prima de leitura em lugar de Esaú, ressaltando que é importante conhecer a origem da rivalidade entre eles para poder compreender o contexto que Obadias profetizou. Por quê? Porque isso vem muito atrás, vem lá da história de Jacó e Esaú. E aí eu trouxe para vocês aqui, no Subsídio Professor, essa história. Essa história de Esaú e Jacó foi uma história que mostrou a rivalidade entre dois irmãos. Também mostra que essa rivalidade não foi só a culpa dos irmãos, mas também dos próprios pais, porque Rebeca gostava mais de Jacó e o seu pai gostava mais de Isaac e gostava mais de Esaú. Então, aqui você já vê que esse problema mostra que esse problema traz dissolução, traz amargura, traz briga, traz discórdia e eles deram origem a povos completamente diferentes. Mais tarde, durante o tempo das invasões, Obadias condena fortemente os Edomitas, que são da origem de Esaú. Esse profeta pouco conhecido descreve os crimes deles, avalia o seu pecado e profere julgamento, a destruição desse povo. E como eu disse anteriormente, o nome hebraico Obadiah, traduzido ou transliterado por Obadias, significa adorador de Jeová, adorador de Javé. O Obadias, outra curiosidade, o menor livro do Antigo Testamento, tem apenas 21 versículos, mas carrega uma das mais fortes mensagens de juízo. No tópico 1, a gente vai ver que a rivalidade alcança gerações. A luta entre as nações de Israel e Edom começou quando Esaú e Jacó nasceram, originou a na origem desses dois povos. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de guisado a Jacó, demonstrando sua negligência com o direito abençoador de Deus. Também foi um ato de desperteza de Jacó, que é uma coisa errada, que se aproveitou de um momento de fraqueza do seu irmão para comprar o seu direito de primogenitura. Por isso, valorize o que Deus te deu e colocou nas suas mãos. Não seja como Esaú, que vendeu o prato de primogenitura. Vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Mas também não seja como Jacó, enganador e suplantador. Espere, porque a bênção de Deus virá. Este gesto gerou grande inimizade entre os irmãos e Jacó precisou fugir para salvar a sua vida e fúria de Esaú. Tudo porque não esperou a promessa de Deus. Bom, quando conhecemos a trajetória desses dois povos, podemos observar o quanto é ruim alimentar a rivalidade, ou seja, o quanto alimentar a rivalidade é prejudicial. Somente muito tempo depois, os irmãos Jacó e Esaú se reconciliaram em Gênesis 33, versículo 3 ao versículo 4. E aqui eu vou trazer agora um subsídio a mais, falando da origem desses Edomitas. Esses Edomitas, professor, habitavam os montes de Ceí, Gênesis 38, 8 e 9. Você pode dar um print na sua tela para você poder depois estudar. Que era uma região montanhosa, desde o sul do Mar Morto até o Golfo de Acaba. Era um lugar rachoso, com bosques e muitos espaços, penhascos, desiguais e serras. Tinha vales férteis e um solo muito produtivo. Essa é a região onde eles ficavam, a região do povo chamado Edumeu. Aqui a gente tem a linhagem dessas duas nações. Por aqui você vê a linhagem de Isaac. Abraão tem dois filhos, Isaac e Ismael. Ismael não é o filho da promessa, Isaac é o filho da promessa, é o filho prometido. Deixa eu limpar aqui rapidinho, para você dar print aí também, ou você poder imprimir. Deixa eu limpar aqui a tela, para você dar um print, dar um print aí bem bacana, para você usar esse slide para você estudar, aí ter esse material. Tá bom? Deu print? Ok. Agora vamos lá, continuando. Então, essa... Abraão tem dois filhos, um é Ismael, o outro é Isaac. Ismael é filho de Agar, né? E Isaac é filho de Saraí, ou Sara, né? Essa aqui é a filha da promessa, Isaac. Esse povo, Ismael, Ismael vai ter depois mais de doze irmãos aí, vai ter uma outra origem, vai dar origem também a um outro homem chamado Basamate, ou Malahate, tá? E no lado de cá, no lado da linhagem da bênção, né? Seria Isaac e Isaac tem dois filhos, um é Esaú, outro é Jacó. Esses dois brigaram, a rivalidade que entre eles aí, porque Jacó era enganador, suplantador, Esaú nasceu primeiro, era o dono da bênção, mas foi desplicente com a bênção, vendeu a bênção por um prato de primogenitura, e Jacó era enganador e pegou também. Isso deu grandes problemas e uma rivalidade entre essas duas nações. O Jacó teve doze filhos, que vai ser origem aos judeus, vai dar origem aos judeus, ou israelitas. Na verdade, tá aqui judeu, mas são israelitas, né? Israelitas, ou seja, descendência étnica dos israelitas. E os Esaú, junto com os outros de Ismael, vão dar origem ao povo árabe, ok? Então, esse aqui é o povo árabe, esse aqui são os israelitas, ou também chamado de semitas, né? Semitas, que são os judeus, e aqui os povos árabes, todos aqueles que são árabes. Então, o Edomita, o povo de Edom, vem da linhagem de Esaú. Por isso que essas nações, elas eram inimigas. Então, a revista mostra que essa inimizade nasceu lá atrás, e isso mostra pra gente que coisas que acontecem no passado podem interferir na nossa vida no presente. Por isso, a gente não pode trazer pra nossa casa, pra nossa vida, a rivalidade do passado. Bom, qual é a mensagem de Obadias, né? O tópico 2. Obadias deixou apenas 21 versículos, mas são extremamente importantes. Ele profetizou que essa nação seria, essa nação, os Edomitas seriam destruídos por causa da iniquidade. Obadias 3.4. O Senhor fez com que as nações antes aliadas se voltassem contra Edom. O povo de Edom ficou sem socorro, porque não ajudou a Israel, quando Israel foi invadido ali por Nabucodonosor. Deus cumpriu a profecia a Edom e foi varrida da terra enquanto Israel foi restaurado. Isso aconteceu no ano 70, bem mais tarde, né? Aconteceu essa, 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 essa tragédia também aí. A soberba levou Edom a destruição. Eles preferiram se unir a outras nações a ter o convívio pacífico com Israel, descendente de Jacó. Aqui nessa lição é importante você perceber e mostrar que Deus não está sendo vingativo porque, olha, fez mal ao povo de Israel, então Deus castigou. Não é isso, porque muitas vezes você vai fazer uma leitura errada, dizendo então que se alguém mexer com crente, Deus vai matar, Deus vai punir. Não é isso. A questão aqui é da inimizade. A questão que Obadias está falando é a inimizade. O castigo de Deus foi por causa da ira, da discórdia que eles tinham. Então, quando nós temos inimizade com alguém, nós estamos passíveis de ser aí, ó, sancionados por Deus. Então, até mesmo um crente com outro, quando guarda a inimizade no seu coração, quando guarda rancor, quando guarda briga, quando tem um ambiente de discórdia, pode também sofrer a mesma sanção. Então, o versículo chave de Obadias é o versículo 3, ó, diz assim, a soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Né? A nação de Edom se soberbeceu, ou seja, soberba, ficou vaidosa, orgulhosa. Esse foi o motivo da queda desse povo. Vamos recapitular, então? Quem foi Edom, né? Edom foi descendente de Exaú. A gente aprendeu isso aí. Quer dar um print? Vou parar para você dar um print aqui rapidinho, deixa eu limpar. Você dá um print, dá um print nessa tela bonitona aí, vai usar, e também você pode usar na sua sala de aula lá, e a partir daí você pode fazer a seguinte discussão aí com os alunos, que é sempre bom você recapitular, né? Passar passo a passo para ele poder entender, uma vez que esses livros, é, dos livros proféticos são pouco estudados. Bom, aí vamos lá. Quem foi Edom, né? Edom foi descendente de Exaú, sempre foram os títulos judeus, números 20, 14, é, números 20, 14 ao 20, mostra que quando o povo de Israel foi passar em direção à terra prometida, né? Esbarrou justamente nos Edomitas. Os Edomitas não deixaram o povo de Israel passar, teve que ter conflito, teve que ter guerra, então era um povo que já era, já tinha uma inimizade muito forte. No tempo de Davi, Israel guerreou e venceu Edom. Outro fator também interessante é que o Herodes, o famoso Herodes, né, lá do tempo de Cristo, Jesus, né, da Palestina, foi um descendente dos Edomitas, ele era Edomeu. Então, por isso que o povo, né, não gostava de Herodes, né, e Herodes também não gostava dos judeus também, porque eles já tinham uma rixa entre eles. Quando foi falado que Jesus nasceria, o rei dos judeus nasceria, Herodes foi tomado de ira, porque como assim pode ter um outro rei? Na cabeça dele só podia ter um rei, que era agora os Edomeus, né, um dos Edomeus que estava reinando sobre o povo de Israel. E quando já foi tracado pelos árabes e filisteus, os Edomitas festejaram seu desastre, tá aí a queda dos Edomitas. Depois de fazer essa recapitulação, vamos voltar à revista tópico 3, a mensagem de Obadias hoje. Então, o que nós podemos aprender, né, com Obadias? O livro de Obadias nos dá a oportunidade de refletir sobre a consequência da falta de perdão. Então, esse é o tema principal, né, não é a ideia de, olha, Deus vai te matar, Deus vai punir, se mexer com Deus, se não sei o que, olha, também é que Deus é o Deus, a ideia de um Deus vingativo, de um Deus punidor, mas que essas punições ou essas sanções acontecem por causa do erro do próprio homem. No caso, foi a falta de perdão, irmãos que já se, dentro do ventre, já brigavam, pais que tomavam partido pelos filhos, filho que tomou a bênção do outro e isso gerou muito ódio, isso gerou muito conflito. Mesmo após a reconciliação entre os irmãos, os Edomitas não se converteram ao Senhor e, por isso, veio o juízo sobre a nação. Por mais que pareça difícil, o cristão não deve guardar rancor nem mágoa, pois o Senhor nos ensina a orar pelos daqueles que nos odeiam. E também o sucesso dos irmãos deve nos causar alegria e a tristeza deve nos causar pesar, né, ou seja, temos que ter empatia, sentir o que o outro sente, não é? Bom, continuando aqui também, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12, 5. O ódio e a vingança não pertencem a um coração transformado por Deus e a solidariedade é essencial para quem deseja manter a soberba e a rivalidade longe da sua vida. Muito bem, conclusão, o Badias profetizou o fim dos descendentes de Esaú porque eles eram cruéis e vingativos. Como você pode perceber, essa rivalidade começou muito antes, quando as nações de Edom e Israel nem existiam. Por isso, ore a Deus para que livre as famílias da soberba e da rivalidade entre os irmãos. Muito obrigado! Terminamos a nossa lição, deixo aí nosso convite para que você venha estudar conosco, nosso curso de professores de escola bíblica dominical. É comigo mesmo, aulas ali online pela nossa, pelo Hotmart. O link está aqui embaixo, baratinho para você poder fazer certificado no final. Espero você. Deixe de, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe aí o seu like, comente, compartilhe, ore por nós, nos siga nas redes sociais, aqui no Júlio César, o underline Medeiros, no meu Instagram, também no meu pastor Júlio César, no canal que é abençoado, que leva a boa semente e também o nosso contato está aqui embaixo, você baixa o plano de aula e também através do nosso site www.juliocesarmedeiros.org. Até a próxima! Que aula abençoada, né? Deus te abençoe! Paz!